Voltamos com Medicina e Saúde. Obrigada por você estar aqui conosco acompanhando o programa na rede massa de televisão, viu? Boa tarde pra você que tá chegando agora. Olha, você lembra lá daquela fase tua na adolescência? Aquela eterna luta contra as espinhas, contra as acnes? Pois é, tempo passou, essa luta acabou ou não? Se acabou, que bom, gente! Mas olha, tem muita gente que continua nessa batalha. E pra falar sobre isso, eu estou com a médica dermatologista Luciana Hipólito, aqui eu dou boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Soraya! Estamos aqui pra responder aos nossos convidados que estão aí assistindo, né? Sempre tem uma informação importante pra gente passar nessa área, né, doutor? Sempre tem mudanças também, viu? Por incrível que pareça, sempre tem. O assunto é antigo, né? Quem é que não lembra da época da adolescência, né? É, das acnes, mas muita gente adulta ainda continua com esse problema. Eu queria que você explicasse o que é a acne, né? Se é errado a gente falar espinha, né? Popularmente conhecido como espinha. E por que que ela é mais incidente em mulheres? Isso é verdade? Então, acne é uma doença do folículo pilosebáceo. Eu não gosto de falar termos muito científicos, então vou tentar explicar um pouquinho. Então, é uma doença do folículo pilosebáceo, é da glândula sebácea, do poro, então ocorre toda uma inflamação. Então, a palavra acne engloba cravos, espinhas e nódulos. Então, o cravo são aqueles pontos pretos, existem os cravos brancos, que são aquelas papulazinhas ainda quando ele tá fechadinho, né? E a espinha é aquela acne pustulosa, que já forma aquela inflamaçãozinha vermelha, que forma bolinha de pus. E o nódulo são aquelas internas, mas não é uma espinha interna, são como se fossem cistos internos. E quando você tem uma conjunção desses cistos, e eles até se comunicam por debaixo da pele, nós chamamos de acne conglobata. Então, conforme vai crescendo de cravo pra nódulo, o grau, a gravidade é maior. E você falou a mais comum em mulher. Na verdade, ela tende a ser, na adolescência, ela é mais prevalente no homem, mais grave no homem, mas quando você chega na idade adulta, ela é mais prevalente na mulher. E quais são os fatores responsáveis pelo surgimento dessa acne, doutora? Não, primeiro, a acne pode ser desde bebezinho, a acne neonatal é hormônio da mãe, que passou no cordão umbilical da placenta pro bebê. Então, você vai ver bebezinhos com algum, não todos, alguns tem acne, é por causa de passagem de hormônio materno. Acne infantil, primeira infância, tem que pensar em tumor, alguns cânceres, alguns tumores, que são produtores de hormônio androgênico. Então, tem criança lá com dois, três aninhos que começa a ter espinha ou pelinho pubiano. Então, tem que investigar a androgenização. Sete, oito, nove anos, puberdade precoce, vai pro endócrino, o endócrino vai monitorar. A partir dessa idade, acne juvenil, que são os hormônios que tá passando de criança pra adulto, então começa a produzir os hormônios sexuais, são os hormônios sexuais que aumentam a oleosidade. E a acne adulta tem vários fatores, inclusive alimentar, mas só completando da adolescência, que é o período mais que o adolescente tá em autoafirmação e... É mais crítico, né? Às vezes chega até depressão, né? Tem casos de adolescentes que se fecham e ficam deprimidos. Então, tem que cuidar, sim, os pais têm que estar em alerta, sim, com o adolescente, né? E tem a questão genética também. A acne grave, normalmente, é familiar. Tem esse fator. E a questão de suplemento? Tem muita gente que pergunta se a utilização de suplementos também causa esse tipo de problema, doutora. Então, Soraya, excelente pergunta. Que bom que você me deu essa deixa, porque o suplemento, antes, era só pra aqueles esportistas profissionais. E agora a gente vê os adolescentes, principalmente os meninos, mais meninos do que meninas, mas os dois, que começam a fazer academia bem cedo, precoces, e são menores de idade, já começam a fazer suplementação, esses whey protein. Querem um resultado muito rápido. E a gente sabe, e já tem os trabalhos científicos provando que esses suplementos causam aumento de acne em 100% desses adolescentes. Então, os estudos, quando você pega adolescente, pegaram um grupo de adolescentes, um dos estudos pegaram 50 adolescentes e deram suplemento para os 50. Aí acompanharam, três meses depois, 100% tinham agravado acne. Então, o suplemento, ele causa acne, sim, e causa acne inflamatória, que é aquela que deixa cicatriz, manchinha. Tem um problemão, né? Bom, e o que existe hoje? A gente sabe que, você mesmo falou, as novidades, tudo muda, tudo evolui. O que tem hoje de tratamento pra esse tipo de problema, doutora? O que é possível fazer? Aí a gente vai tratar conforme o grau, a gravidade da acne e também a área de extensão. Porque, às vezes, a pessoa não tem uma acne tão agressiva, uma acne postulosa, mas ela é localizada em face, pescoço, colo. Aí você já tende a ser mais invasivo. Agora, pra acne comedoniana, que são os cravos, limpeza de pele, sabonete próprio pra oleosidade, uma esfoliação uma vez por semana, peróxido de benzoíla, produtos que diminuem a secreção sebácea. Acne inflamatória. Aí você tem que usar produtos que têm uma ação anti-inflamatória e, às vezes, tem que lançar a mão de antibióticos, ou tópicos, ou orais. A acne que já tem cisto e nódulo, essa já é mandatória, a isotretinoína oral, que ficou muito conhecida popularmente pelo nome de roacutã. O roacutã foi uma febre, mas as pessoas não estavam usando sem nenhum tipo de restrição. Como é que tá isso hoje? Na verdade, o roacutã você pode usar pra qualquer grau de acne, não a acne de cravos, não. Mas quando já começa a ter inflamação, se você percebe que aquele adolescente tem um histórico familiar pra ter cicatriz de acne, que tem uma extensão grande, você já pode entrar, mas se é muito cedo, se ele tem, por exemplo, 14, 15 anos, você já tem que alertar a mãe que provavelmente ele vai ter que retratar no futuro. Porque a acne juvenil, ela vai dos 11, 12, 13 anos até os 21, 24 anos. Então, você fazer um tratamento com isotretinoína com 15, não quer dizer que ele tá livre. Ele provavelmente vai precisar de novo, porque ele já tá tendo um grau maior. Não pode tomar, assim, tem que ser acompanhado por médico, tem que ser orientado muito. O adolescente tem que ter juízo. Também você não pode escrever pra qualquer adolescente. Você tem que ver o perfil, se a pessoa tem juízo. Porque ele é uma medicação que tem certos riscos, né? Então, se é um adolescente que você vê que gosta de fumar e gosta de beber, ah, mas menor de idade não pode beber, mas a gente sabe e vê que na prática existe isso. Então, a gente já fica com medo de prescrever uma medicação dessa, porque o risco de ter uma hepatite fulminante é grande, né? Tá aí, portanto, né? Por isso a gente tem que cuidar desde o início, né? A medicina preventiva é a melhor que existe. A gente tem que cuidar de todos os aspectos da nossa saúde. Vocês estão vendo aí o Instagram da doutora na sua tela, pra vocês acompanharem todas as novidades na área da dermatologia, sempre com muita propriedade no que ela diz. Se comunica bem com as pessoas, isso é muito importante também. Quero te agradecer por ter vindo aqui hoje, viu? A gente tá vivendo uma época difícil, nem sempre a entrevista presencial é possível, mas eu quero te agradecer por ter vindo e que você tenha um bom fim de semana, tá bom? E você também. É, e todos vocês. Valeu, obrigada, doutora. A gente vai pra um rápido intervalo comercial, mas na sequência você vai acompanhar a história de pacientes quimioterápicos que recuperaram sua qualidade de vida através de um tratamento humanizado na área da odontologia. Rapidinho, a gente volta em instantes. E aí E aí